E se eu me inspirasse neste estilo para criar os nossos 16 tempos da semana? 5, 6, 7, 8! Espero que estejas preparado porque vais dançar aqui com o teu homeboy Miguel Albino a.k.a. o Dócil Doberman, mas sem mais delongas, let's go! Então, esse mamucuia. Tipo danço bué. Olha a posição do homem. Tauas. Meu pivão, se tiver aí alguém que dança balé, peço a desejar desculpas. Eu não estou a abusar com o estilo, ok? Por acaso, é um estilo que eu gosto de ver, mas como já viste, não é que eu tenho assim muito jeito. Não tenho o mesmo jeito. Mas espero que consigas ficar orgulhoso aqui deste preto que está a dar o seu máximo. Mas pronto, isso não interessa a ninguém. Vocês querem os 16 tempos da semana? Eu estou aqui para vos dar os 16 tempos da semana. Começamos. Acabei de aprender, porra. Poças. Estamos na quarta, ok? Estamos na quarta. Eu sempre ouvi isso nos filmes. Você tem que apertar o glúteo, ok? O vosso glúteo tem que apertar. Não podem ficar assim, empinados. No cu duro, já devemos empinar, não é? Já. O quatro. Sai. Já estou a dançar cu duro. Não. Espera. No balé. Tchuf. Tem que apertar o rabo. Então, daqui, estamos na quarta. Isto é a seriedade do homem. Sente isto, não é? Cancela. Na quarta, cancela. Então, em quarta. Glúteo para dentro. Sobe. Pega o hambúrguer. Ok? O hambúrguer está aqui. Pega o hambúrguer. Deixe aqui o hambúrguer. E pega o outro. Não come. Só pega. Ok? Carrega. Pô. Eu estou a ficar aqui boi. Tem que se passar uma coelha boi. Mas, vamos continuar. O que vamos fazer, então, é. Um. E dois. E. Um. E dois. E. E aqui vai andar. Só que podia ser. Não. Calma. Este está bem esticado. Mas, não faz ponto. Daqui, só vai. Sai. Sai. Bloqueia. Então, estamos em quarta. Glúteo para dentro. Pega o hambúrguer. Let's go. E vão ouvir um. Din-din-din. Din-din. Din-din. Din-din-din. Então. Din-din-din. Depois, em vez de avançar com a direita, não. Vão avançar com a esquerda. Esquerda-I. Portanto, viram o que acabou de acontecer? Foi com a perna tão junta. Portanto, se isso estiver a acontecer, já corrige. Ok? Porque não vão ter espaço para avançar à esquerda. Ok? Lembrem-se que isto não é mesmo balé. Estou só a inspirar-me. Para. Então. Abre. Abre. Fecha. Fecha. Deixa espaço. Para avançar. Para. Essa posição já não é balé do todo. Parou. Daqui. Já estou aqui na ponta. Eu vou voltar. Volta. Volta. E. Tic. Joelho para dentro. Joelho para fora. Solendo. Olá. Esse é Cuiar. Não. Fala só. Sentiste os pacotes? Já. Olha só. Então, do início 5, 6, 7 e É isso que vais fazer Fácil E este é o primeiro 8 Estou a passar muito rápido? Não estou E se tiver já sabes, podes voltar atrás e rever Mas vou passar mais uma vez 5, 6, 7, 8 1, ia, 2, ia, 3 E Daqui vais virar sobre o teu ombro Esquerdo Vira, ok? 5, 6, 7 Vira Direita Esquerda E acabas com a perna esquerda E começas com a perna esquerda Esquerda E Agora Pica 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 E vamos, espera aí Eu vou fazer aqui uma pausa Porque vamos voltar ao balé, ok? Agora mesmo Nós falamos bué Nas danças urbanas Utilamos bué Mas no hip hop falamos bué Pá de burré Eu vou fazer o meu pá de burré do balé Não brinca, chaval Mang o meu пар de burré do balé do balé do balé do balé do balé do bané do balé do balé do balé do ele shopper 5, 6, s3, t4, 7 eol bill E agora, aqui, vais fazer... Pá do rei... Virou! Xiii! É, mas eu vou ficar maluco! Aplauso, aplauso. Aplausos, editor, equipa, a todos vocês que estão aí, mano, aplausos, podem mandar rosas, obrigado, não é pra cá. Cinco, vamos lá, vamos lá, vai, epá, isto é brincadeira, estás a aprender mesmo, mas é como eu sou, mas vamos aprender, mas vamos aprender, 5, 6, 7, 8, abre, abre, fecha, fecha, junta, e para, atrás, abre, à frente, para dentro, para fora, subiu, e pum, 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 ok? É com certeza fazer aqui a preparação para dares a volta, mas não. Vais dar a volta cá por baixo, pelo teu ombro esquerdo, um, tac, tac, esquerda, direita, e agora viras, outra vez para dentro, outra vez para fora, só que, em vez de subir com uma bocado, não, vais pisar. Porquê que vais pisar? Para preparares, com o teu pá de bourré, para a volta, pá de bourré, faz a volta, bom, ok? Então, se gostaste de partilha, fortifica, já sabes qual é o meu objetivo? Fazer com que tu cheges ao próximo nível de Afro House, com duro, e acredite 100.106 alunos. Eu gostaria de chegar a esse marco. Quando vai chegar, vocês irão perceber o porquê. Vai dar certo. Com o teu apoio, irei chegar lá. Vamos agora fazer, devagar, médio, música. Ok? Logo com música. E fazemos três vezes. Foi? Então, devagar. Cinco, seis, já sabes. Não podes esquecer, meu buddy. Eu sei que você é buddy. Você é buddy. Mas neste momento, meus buddies, pá, vamos ter que meter as colãs, apertar o bumbum. Já sabendo o hambúrguer, estamos aí. Cinco, seis, sete. Devagar. Pum, 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 pum. Pum, pum. Cá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Cá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Pá de bourré. Virou. Cá. Tum, tum. Let's go médio. Cinco, seis, sete, oito. Tum, 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 tum. Cá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Cá. Cá. Tum, tum, tun, cun, tum. Tum, tum. Pum, pum. Pá de bourré. Virou. Cá. Ok? São estes os 6 tempos da semana Let's go Don't try Hoje mesmo é que ninguém tenta Porque eu próprio também estou se vedazado Com o meu próprio slogan Portanto, se eu estou aqui Vocês têm que estar comigo Rijos, estamos juntos Vamos, tempo e depois com a música 3 vezes Let's go mal 5, 6, 7, 8 Vamos, 3 vezes com a música Vez a primeira E as próximas duas Faces com a música Let's go mal 5, 6, 7 Aplausos 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 a este mambo Aplausos ao Tissarena Aplausos com a Xela Estamos em Abiru Abiru Neste momento acabei De ganhar O love Do pessoal do balé O Miguel já não está só Com o público do afro O Albinho já está com o público do balé E vocês estão a gostar Portanto, se tu gostas de balé Bota já o teu like Partilha-se mambo Cuide-se a cena E segue-nos para mais Para a semana que estaremos aqui outra vez Diz-nos já Se foi muito rápido Se foi muita brincadeira Desculpa Mas já sabes Podes sempre voltar atrás Podes anteciveres no YouTube Podes estar a meter mais devagar Mas qualquer coisa que não tenhas gostado Deixa aqui Nós gostamos das críticas Eu só não gosto quando vejo moscas No meu set Bora mais duas A liga é ser feliz Se não és feliz Devias Eu sou 5, 6, 7, 1 Vais fazer mais uma Ou seja, perdoe-me a duas voltas, ok? 5, 6, 7, 8 Dividi, diggi 5, 6, 7, 8 Malta Muito obrigado Espero que te tenhas divertido Espero que tenhas aprendido alguma coisa, ok? Eu hoje Já sei que a 4 é esta Já esqueci as outras Já sei que não consigo fazer o plié Não vai mais que isto Mas tu consegues Estamos aí Obrigado Eu sou o Miguel Albino A.k.a. o Doce Globberman Badiz e Ordino Se gostaste Subscreve Partilha Segue no Instagram Tik Tok E todos os mongos aí Mou bad minha bad E o meu povo bantu Muito obrigado Ui Ui